Por favor, eu quero esse celular aqui. Desculpe, ele tá levando o último. É, pois é, é o último. Não acredito. Você aqui... Me dá um autógrafo, eu sou muito sua fã. Claro, claro. Então eu vou levar. Não, peraí, esse é meu. Era. Era? Ninguém vai resistir à oferta de Natal Team. Nokia 5125 no Team Menu por 119 à lista ou 1 mais 4 de 2380. Então eu vou levar.